Hello! Corrigindo o nosso homework do Activity Book. Alright! Então, lá no Activity Book, página 31, aquele homework que a gente fez. Quer dizer, que vocês fizeram. E esse aqui a gente vai fazer depois. Primeiro eu vou corrigir a number 4, ok? Então, vamos lá! Era pra vocês lerem a palavrinha que estava aqui e fazer um check na pessoa certa, ok? Então, vamos lá! Ant. Which one is ant? Is this the ant? No! This is the ant. Então, check, ok? Grandma. Qual que é a grammar? Grandma. This one. Very good. Grandma. Check. E o brother? This one. Very good. Check. Lá na página 87, a gente não precisa corrigir porque é só pra vocês contornarem as palavrinhas e fazer um check naquelas que vocês conhecem. Agora, então, a gente vai fazer o nosso listen and stick. Vamos lá pra página lá atrás, onde tem os stickers. Qual é a unidade? É a unidade 3, que é a unidade 3, que é essa aqui, ó. Unidade 3. Lembra que vocês vão recortar aqui, bem retinho, pra não cortar em cima das figuras, né? E aí, vão tirar essa parte pra colocar lá junto na outra página. Então, vamos lá. Recortando aqui e voltando lá pra nossa página, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai escutar e vai colar os stickers na ordem que a gente escuta, ok? A teacher daí vai ajudar vocês. Então, vamos lá. Preparados? Todo mundo já cortou? Quem não cortou, dá um pause até cortar e tá tudo preparadinho aí. Dá um play de novo, ok? Então, vamos lá. Listen. This is my brother. Which one is it? Vamos pegar? Pegaram? This one. Very good. Então, vocês vão colar o brother lá na number one. Bem direitinho, hein? Bem no quadradinho. Ok? Colaram? Next. Two. This is my uncle. This is my uncle. Who is it? Pegaram? Antes da teacher. Teacher só vai corrigir. This is my uncle. Very good. Uncle. Aqui na number. Two. Ok? Então, é o uncle. Next. Three. This is my mom. This is my mom. Qual que é? This one. Very good. Então, esse aqui vocês vão colar no terceiro quadradinho. Ok? Next. Four. This is my cousin. She's two. This is my cousin. She's two. This is my cousin. Very good. Então, esse vocês vão colar no quarto quadradinho. E o último é o... Five. This is my grandpa. This is my grandpa. Very good. Esse aqui vai lá no último quadradinho. Conseguiram, então, gente? Colocar todos? Quem teve dificuldade, volta o vídeo, pausa, para dar tempo de colar bem direitinho. Tá bom? Até a próxima, então. Espero que tenham gostado de colar os stickers. Mua! Kisses. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.